E na próxima sexta-feira, dia 26 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma, problema que afeta a visão e pode causar cegueira. Para marcar a data, acontece a primeira edição do projeto Glaucoma, com atendimentos oftalmológicos gratuitos. Confira os detalhes na matéria de Juliana Racanelli e Dani Dittarcio. O Dia Nacional de Combate ao Glaucoma é o próximo dia 26 de maio. A data serve para alertar a população sobre a importância da saúde ocular, que muitas vezes passa despercebida. Porém, o oftalmologista alerta sobre os riscos da doença, que pode ser silenciosa e irreversível. O Glaucoma é uma doença neurodegenerativa que ataca o nervo óptico. É um nervinho que a gente tem dentro do olho. E a princípio é uma doença que o paciente não consegue perceber sozinho. É uma doença que a gente chama de assintomática, quando ela está em fases iniciais, fases moderadas. O médico orienta que os exames dos olhos devem ser feitos assim como demais exames de rotina de cada pessoa. E quanto mais cedo diagnosticado a doença, mais chances de controle e cura, através de medicamentos ou cirurgia ocular. O paciente que fica cego por causa do glaucoma, geralmente é aquele paciente que ficou anos e anos sem consultar o oftalmologista, não conseguiu detectar esses sinais prévios do glaucoma e não tratou o olho. Aquele paciente que veio na consulta de rotina, que a partir dos seus 40 anos está preocupado em uma vez por ano, passar pelo oftalmologista, fazer a consulta anual dele, ele dificilmente, mesmo tendo o glaucoma, dificilmente ele vai ficar cego. Quando o paciente percebe, o glaucoma às vezes pode estar muito avançado e toda visão que se perde com o glaucoma, a gente não consegue reverter. Então, quanto antes tiver o diagnóstico do glaucoma, menos o risco da pessoa ficar cega. Ele revela que para comemorar o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, Guarapari vai receber a primeira edição do projeto Glaucoma, criado para ofertar atendimentos gratuitos e incentivar a população sobre a importância do cuidado com os olhos. Vamos verificar a pressão dos olhos dos pacientes, passar algumas informações importantes para os cuidados dos olhos, cuidados da saúde ocular e é um evento gratuito. Todos os pacientes, todos os cidadãos de Guarapari estão convidados para o evento. Essa ação é para a gente poder divulgar, falar da importância, para divulgar mais o glaucoma e o risco para a cegueira e diminuir isso em Guarapari, porque aqui a gente tem muitos pacientes glaucomatosos que não sabiam da existência da doença. A ação vai acontecer no próximo sábado, aqui em frente à clínica, de 8 da manhã até 1 da tarde. Serão três oftalmologistas atendendo gratuitamente a população e esse atendimento vai ser por ordem de chegada. A ação vai contar com parceria com o município, que vai ofertar mais serviços, como aferição de pressão, aferição de glicose, distribuição de preservativos e outros. Nós vamos realizar medição de pressão arterial, vamos verificar o açúcar no sangue, como é que está a dosagem da glicemia.